Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de furacão, a gente já começa aí de desespero porque a fase ela realmente não está fácil e o Atlético vai precisar basicamente fazer uma partida perfeita levando em consideração tudo que vem acontecendo com o clube nas últimas partidas, nas últimas semanas pra tentar sair pelo menos com o pontinho do Maracanã e isso vai passar também muito pelo técnico Lúcio Gonzalez e eu acho que nesse momento onde a gente entendeu e acho que está muito claro que o Atlético é um time sim com a corda no pescoço que o técnico Lúcio Gonzalez vai precisar fazer algumas decisões que vão mudar completamente a maneira do Atlético jogar só que existe um ponto a ser levado em consideração não fazendo juízo se o trabalho do Varini foi bom ou se o trabalho do Varini foi ruim mas o que eu posso dizer é que a impressão que eu tenho é que o Lúcio, no inconsciente dele e na ideia que ele acredita de jogo ela é muito mais próxima da ideia que o Varini praticava do que, por exemplo, a ideia que o torcedor do Atlético tem que o Lúcio vai praticar um jogo de transição ou a ideia, por exemplo, do diretor técnico Paulo Altoori o Lúcio é um técnico que gosta de ter a bola o Lúcio é um técnico que gosta de valorizar o jogo de posse que gosta de ter posse mais controlada e o jogo se baseando mais nisso eu tenho certeza que se você pedisse para o Lúcio avaliar o trabalho do Martin Varini ele daria ok, ele elogiaria o trabalho do Varini porque o Varini, vocês querendo ou não, vocês podem gostar ou desgostar do trabalho do Varini é muito claro que conseguiu algo que poucos treinadores conseguiram nos últimos anos no Atlético que é gerar um impacto ofensivo muito acima da média do que a gente vem acompanhando a maioria dos treinadores dos últimos anos do Atlético eles optam por um jogo mais de transição eles têm uma veia mais defensivista eles botam o Atlético mais em bloco básico do que o Varini vinha colocando então a partir do momento que o Varini levava o time para frente era natural que ele acabava se expondo muito e era natural também que a partir do momento que os jogadores entenderam a ideia do Varini por exemplo, uma semana antes do Varini ser demitido nos confrontos contra Vasco, Palmeiras e Criciúma Vasco, Fortaleza e Criciúma o Atlético criou 70 chances de gol contra o Racing e a gente já viu a nossa dificuldade clara de criar o grande ponto é que o jogo contra o Racing não mostrou para a gente um lúteo entendendo que a partir de agora tem que ser no bloco básico um lúteo entendendo que a partir de agora o Atlético não tem condição de se expor um lúteo entendendo que a partir de agora assim, o Atlético pode querer ficar com a bola mas o Atlético não tem primeiro mental segundo, jogador e terceiro, o tempo para querer ficar com a bola porque se a ideia fosse manter o estilo de jogo mantinha o Varini o Varini tinha argumentos muito sólidos para dentro dessa ideia de jogo se entendesse que era a melhor ideia possível que a manutenção dele fosse uma realidade que a manutenção dele fosse um ponto óbvio em relação a um Atlético que claramente atacava melhor ah Tiago, mas se a gente trouxe o lúteo a gente tem que atender as ideias do lúteo não necessariamente a partir do momento que você entende que jogar em transição a partir do momento que você entende que a Prus está em contra-ataque e principalmente não sofrer gols e muito menos 4 gols é o caminho para o Atlético ficar na primeira divisão nesse momento nenhuma ideia é maior ou nenhum treinador é maior do que o Atlético ficando na primeira divisão na temporada de 2025 então o lúteo ele chega no momento e ele tem que fazer o que for necessário e eu estou doido para ver as ideias do lúteo na temporada que vem eu estou doido para entender o quanto um cara que estudou tanto que buscou tantas ideias conseguiu de alguma maneira ou vai conseguir de alguma maneira trazer essas ideias para o campo o lúteo é um cara extremamente dedicado se dedicou absurdos nessa formação dele como treinador mas calma ele assumiu uma responsabilidade ele aceita a responsabilidade tem que ficar muito claro que é de salvar o Atlético o Atlético ele está naufragando a gente não vai construir um barco do zero a gente tem que tampar um buraco que está entrando água constantemente porque vem essas pesquisas vem ah o Atlético tem 13% de chance de ir abaixar não a maior pesquisa que a gente pode ver sobre a real chance do Atlético cair é a pesquisa do campo é o que o campo vem falando para a gente o campo vem gritando que o Atlético é um dos favoritos para ser rebaixado pela fragilidade que o time tem e volto a dizer o Atlético ele desmorona muito fácil o Atlético para construir um castelinho de areia é um sacrifício o Atlético para derrubar toda a estrutura dele é muito fácil muito simples então assim o Lúcio ele tem que trazer um pouco mais de sustentação para essa estrutura para depois pensar no castelinho de areia volto a dizer se a gente volta com o zero a zero do Maracanã é um resultado fenomenal é um resultado incrível então é um desafio até pensando para o próprio Lúcio desde as ideias dele que ele estudou que ele se aperfeiçoou que ele aprimorou um pouco de lado pensando que essas ideias elas vão ser postas no papel a partir do momento que o Atlético se garante na SLA se o Lúcio ganha 3 jogos e basicamente salva o Atlético 4 jogos ele vai poder botar a ideia dele em prática que eu acho que todo mundo vai comprar porque a partir do momento que o Lúcio chega eu quero que o Lúcio ele faça um trabalho foda no Atlético construa coisas muito legais no Atlético e eu volto a dizer eu acho que a cultura do Clube Atlético Paranense eu acho que as ideias do Clube Atlético Paranense partem de um jogo de posse de bola que eu sei que o Lúcio acredita mas até lá a gente precisa jogar feio a gente precisa no final das contas pontuar e eu sei que no final das contas esse discurso de ah eu só quero pontuar pontuar é uma construção só que pra você pontuar através da posse de bola é uma construção X pra você pontuar através da posse com menos posse de bola e mais transições é mais simples a gente está o tanto por um jogo não por ser melhor ou por ser mais simples e desculpa o Atlético tem jogadores com característica pra jogar em transição se o Atlético quiser jogar com 3 zagueiros dane-se quem não tem no banco bota Beleze bota Marcos Vitor no banco mas bota Gamarca aí Thiago bota Coelho de ponta K9 do segundo atacante se o Atlético quiser continuar jogando nesse 4-3-3 que eu acho que porra é ousado demais pelo que a gente pode se permitir eu também vejo um cenário que a gente pode se encaixar a gente tem Coelho a gente tem K9 a gente tem Julimar sabe a gente tem jogadores pra ser corridas a gente tem jogador pra atacar as costas do adversário e querendo ou não você gostando ou não são três dos principais jogadores que mais participaram que o Atlético na temporada então puta assim é meio óbvio que você vai utilizar esses caras é meio óbvio que você vai ter esses caras como referência pelo menos nessa reta final de ano enquanto não acontece uma reconstrução do Atlético que é uma reconstrução necessária mas nesse momento a gente vai ter que dar meia volta em tudo que a gente fez com o Varini a gente vai ter que dar meia volta no que a gente tentou fazer com o Racing também que é muito importante bater nessa teta contra o Racing eu vi um Atlético mais querendo jogar do que um Atlético querendo fechar a bola até porque tomou o gol muito cedo mas assim a estratégia ideal nesse momento não era o que o Varini acredita não é o que o Lúcio acredita talvez não seja o que muitos jogadores acreditam não é o que eu acredito mas eu acho que é o mais próximo de tentar salvar um rebaixamento que cada vez ele fica mais claro cada vez ele fica mais óbvio cada vez fica mais desesperador é meio foda falar isso mas é a realidade então assim não tem que ser varia não tem que ser varia eu quero que você seja o Buri eu quero que você seja o Filipão eu quero que você seja a Turra é o que a gente tem pra esse momento é só consequência só o lateral de uma temporada de tantos e tantos e tantos erros que dá falta de reforços que enfim não nos permite ter peças para um jogo de posse eu acho que até permite pelas peças que a gente tem aqui Christian, Prachedes o próprio Gabriel acho que quebra a linha bem Zapelli João Cruz eu acho que daria para fazer um meio ali mas defensivamente a gente não está preparado para se expor e oferecer esse jogo de posse para o adversário no final das contas é isso sabe o adversário a partir do momento que ele tem a bola a partir do momento que ele rouba ele vai ter um mundo de possibilidade e a Thiago mas o Atlético não vinha tomando gol de transição o Atlético não vinha tomando gol com o Varim mas a realidade é que é um time que defende mal em transição independente do contexto acho que vinha melhorando mas defende mal em transição talvez quanto o Atlético defende mal de todas as formas enfim rapaziada daqui a pouco a gente está ao vivo com a live do jogo muitas preocupações mas meu pedido ele fica muito claro Lúcio não tente do C. Martim Varim apesar de você acreditar nas mesmas ideias do jogo